É gente, temos 26 minutos para gravar, mas vamos pôr em 15 minutos, tudo certinho para vocês. Bom, salve galera e tudo isso aqui na área. Bom, eu estava falando aqui mais ou menos sobre essa cidade aqui, né? Sobre essa cidade aqui, vocês estão vendo, conseguindo ver aí vermelho, ó, Paulínia. Bom, aqui está o olhar certinho, né, que é a empresa VB. Então eu fui com essa empresa, muito boa, vou chegar rapidinho, né? A empresa é top mesmo, sabe? Gostei pra caramba, já estava planejado com ela, tipo, essa empresa faz tempo. Praticamente vamos explicar a parte 2 aqui de Paulínia, que eu prometi de falar para vocês, né? Já falei da viagem, resumidamente, como é que foi? Já falei do ônibus que eu rodei, né, tipo, fui até o final e voltei, é errado, mas acho que eu, quando voltei, consegui chegar lá na casa. Já expliquei, ó, volta na rua também, e já expliquei que estava mais ou menos que nem um forasteiro. Bom, na rodoviária não expliquei muita coisa, porque também a galera estava percebendo que não era de São Paulo, né? Ou, não era de Paulínia. Falei errado, era de São Paulo. Então praticamente... Bom, chegando na cidade, né, a gente nota que quando fomos dar um rolê a mais na rua, por exemplo, ela foi buscar um remédio, sabe? Ela foi buscar um remédio uma hora lá. E a gente foi dar, tipo, andando lá até pegar um ônibus, fomos até a farmácia. Um real, né? Dá pra ser até no próximo ponto lá, tranquilo, pra um real. E simplesmente fomos lá e conhecemos a cidade, percebi que a cidade, tipo, uma parte residencial mesmo, sabe? Tem parte que não parece interior mesmo, né? Parece bem um bairro meio que de rico, vamos dizer, aqui em São Paulo, né? Um bairro de classe média. Porque, tipo, como eu disse, as coisas são mais acessíveis, né? Os terrenos são mais baratos, então com o tempo as pessoas compram mais antigamente. E é uma cidade mais nova, né? É uma cidade, acho que de 100 anos, não sei direito, mas é nova, não é tão velha não. Né? Tipo, 100 anos, a cidade é nova. Praticamente, notei que é bem limpa. Como eu falei, desde o shopping até o bairro dela, eu achei bem legal. Os motoristas de ônibus andam pra caramba, sabe? E, cara, essa tranquilidade. Quando chegamos aqui, fomos até, tipo, a rodoviária lá, certinho. Aí, tipo, a passagem vem e voltar. Aí, a gente pegou o último horário. Praticamente, quando chegamos lá, tipo, no dia seguinte já, né? Não, no dia seguinte ou no dia antes? Não lembro não, cara. Ah, foi um dia antes. Aí, chegamos lá. É, foi um dia antes. Por quê? Chegamos lá. E... Ficou pra um último horário, que foi das 6h40. Um último ônibus. E, praticamente... É... Voltamos. E, mano, os motoristas estavam pisando, velho. Porque, tipo, não tem buraco, não tem quase trânsito. Tem trânsito, mas não é igual uma cidade grande, né? Que é tudo muita coisa mesmo. Ai, meu Deus do céu. Bom, voltando aí. Bom, praticamente, assim, né? Como eu falei do ônibus é barato. A gente foi meio que andando. Percebi que a cidade é bem limpa, como eu disse. Uma coisa bem legal da cidade é que... Puxa, é tudo bem enfeitado, sabe? A jardinagem da rua é bem feita. Tem muita... Tipo, muito colorida mesmo, sabe? Tipo, é muita planta. É bem colorida, sabe? Não tem aquela diversidade de uma cor só verde, marrom. É plantas vermelhas. Um verde mais claro, um verde mais claro. É bem bonito a cidade mesmo. Quando eu via foto, via pro vídeo, eu falava... Caramba, mano, deve ser só um lugar só. Mas não, é todo lugar. Que é assim. Olha no bairro que tem umas gramas, que é uns terrenos vazios. Tá gente de horror, cara. Tá crescendo a cidade ainda, né? Tá crescendo, tá tão uns terrenos vazios ainda. Se você vai comprando, construindo. Até mesmo que tá chegando lá, eu notei que... Praticamente, que tem a casa construindo já. Você compra terreno, vai construindo a casa. E a casa construindo numa boa. Porque... Você paga meio barato, né? Vamos supor. Aqui um terreno... Vou dar um exemplo. 400 mil reais. Lá pode ser 200, 300 mil. Praticamente, você vai economizar uns 100 mil. Ou então, 50 mil, sabe? Praticamente, você tem uma economia, né? E, sabe... Eu não tô mesmo pesquisando no passado, eu não tenho isso. Eu não tenho certeza também, isso é todo. Mas eu... Pelo que eu notei... Eu não sei se é por causa da cidade, se é por causa do interior, não sei. Mas eu percebi que é mais barato. E... É bem legal, cara. Bem legal mesmo. Vale a pena se você for dar um rolê lá mesmo. Tem ônibus até 6,40, né? Mas pega o ônibus até 6 mesmo. Até com 6 horas você fica lá. Pega uma passagem. Sei lá, de 5 e meia, 6 horas. Você chega lá umas 3 horas pra pegar passagem, não vou... Né? E, simplesmente, ó. Que nem tá aqui nos horários. Pra você ir embora. Ó. Paulina pra São Paulo. Último horário aqui, ó. De segunda-feira. É 6 e 40 o último horário. De terça. Até quinta. É 6 e 40. Sexta-feira. Até. As 20 horas. Você tá vendo, ó. Sexta-feira até as 20 horas. E de sábados até as 6 e 40. E de domingo até as 20 horas. Porque eu acredito que sexta-feira. É... Pode ser que venha a gente... Vamos dizer assim. Talvez a gente de lá mesmo. Que esteja voltando com parente. Ou então, de repente, alguém passou a semana toda. Lá e vai embora. Ou então, quando a gente chegou sexta-feira, né? É cedo e vai embora mais tarde. Não sei direito. Mas aqui é de Paulina pra São Paulo. Eu tô lendo, tá? É saindo da cidade pra São Paulo. É da empresa... É a linha de ônibus, tá? Então, domingo também é mais tarde. Então, somente sexta-feira. E domingo que é mais tarde. Que sai o ônibus. O último ônibus é mais tarde. Ó. De São Paulo. Segunda-feira, o último ano sai 19h30. De terça até quinta-feira. É 19h30. Sexta-feira até... Ó. Até as 20h30, né? É bom porque... Sexta-feira, normalmente, se alguém for... Por exemplo, se fosse até eu mesmo passar de novo lá. Dois dias na casa. Dá pra gente chegar sexta-feira. É noitona, né? E embora chover. Segunda-feira, às 5h30 da manhã. Ou então, às... Às 8h em ponto, sabe? Né? Tipo, chega umas 7h lá. Não incomoda muito. É tranquilão. Tá vendo como que é? Então é top, mano. Dá pra você ir numa boa com essa empresa. Você consegue chegar numa boa e consegue sair. E é tranquilo, cara. Porque é um real a passagem. Tipo, se você... Por exemplo, se tiver alguma coisa... Você vai ficar com medo de alguma coisa. Pega o que é ônibus, mano. O que é um real. Ó, claro que é quatro reais. Você leva quatro reais. Poxa, você consegue quatro ônibus. Você errar o ônibus e você pega de volta o outro. Né? E é a cidade do cinema, como eu disse. É a cidade do cinema. É a cidade da paisagem. É a cidade que não tem buraco. À noite eu percebi que é bem calmo. Não tem barulho. Sabe? É bem calmo mesmo. Tem alguns carros com som. Mas é bem difícil. As pessoas são mais legais. Ó, e tem mina gata, véi. Sério mesmo. Tem mina gata pra caramba, véi. Tipo, se eu olhando na rua... Se eu ando na rua você percebe um monte de 10 barra 10. Aí eu falo, caramba. Top, né? Aqui também tem, mas aqui... Né? Ela se acostuma com o povo daqui. Eles lá estão acostumados já. A gente acha porque é diferente, né? Já é diferente. Mas achei bem legal a cidade em si. Porque eu conheci pouca coisa mesmo, né? Porque são um... Um terreno, tinha lá. Bem calmo. Andando na rua percebi que é bem calmo. Tem bastante terreno mesmo de terra, né? Grama e terra. Nem calçado tem, às vezes, de um lado. Porque é só terreno mesmo. Então, cara. É... Da hora demais, mano. Da hora demais. Eu gostei de visitar. Eu não sei se, de repente, o Marco... Se não for visitar a pequena de novo. Não sei se eu vou dar um rolê. Só pra dar um rolê mesmo. Porque eu gostei da cidade pra caramba. E eu acho que rende uns bons vlogs, né? Uns bons rolês aí. E até mesmo pra gente ficar se perguntando, mano. Onde nós estamos, sabe? A pessoa fazia aquelas experiências. Se quiser que esse rolê mesmo. Tipo, do Coffee, sabe? Que vai numa cidade assim. Que eles não sabem o que é direito. Eles ficam, caramba. Aqui faz isso, aqui faz isso. Mano, ó. Serialmente. É meu sonho fazer isso em produções. Pra quem não sabe, canal de produções. Já seria pra vlog mesmo. Se é pra gameplay vlog. Mas o vlog acabou sendo de lado. Então eu tô começando a voltar aqui. Já filmando aqui dentro de casa mesmo. Então eu consegui filmar um vlog. Como a cidade já seria segura. Aparentemente, né? Claro. Ela é totalmente segura. Mas aparentemente já achei segura. Então eu acho que dá pra andar com o celular na rua. É claro, vou andar na rua, sei lá. Filmando tudo. O povo acha ruim. É filmar a imagem dos outros é ruim. É até o mesmo. Se o cara viesse me filmando. Eu ficaria sem graça. Porque ninguém sabia onde o cara vai postar, né? Aí simplesmente eu vou me filmando. Onde quiser pra filmar. Filmar a paisagem. Então eu imaginava do ônibus. É pra filmar. Porque... É, o ônibus é só de filmar pra dentro do ônibus. E filmar pra fora, né? Se passar algum carro. Continuar aberto. Mostrar o rosto da pessoa. Filma pra baixo. Né? Olha e te corta. Então é isso aí, gente. Isso aqui praticamente foi a parte 2. Mais ou menos explicando como seria. Se vocês querem o vlog. Comenta abaixo, tá? Se vocês quiserem. Eu vou dar um jeito disso. Se eu for sozinho. Talvez que eu for com o Jorge, né? Se o Jorge conseguir um dinheiro. Ele vai comigo aí. É... E a gente vai filmando, mano. Vai dar um jeito aí da hora. É porque outras cidades do interior. Eu não conheço direito, sabe? Mas aquela eu gostei. Até mesmo pra me aprender já, né? Já ficar suave assim. Pra me viajar. Né? E é isso aí, gente. Né? Bastante view aí. Faz até pra outras cidades. Né? É nóis, galera. Até pro próximo vídeo. Agradecimento a todos. Deixa o comentário abaixo. Like. Inscreção. E é nóis. Até pro próximo vídeo. Tchau. Explicação simples, tá? Eu não tô acostumado a fazer vídeo assim. Tchau. Tchau.